Em Cascavel, um homem levou a pior depois de tentar furtar a casa no bairro Santa Cruz. A situação aconteceu ontem, as informações são de que o suspeito estaria furtando caixas de som, mas acabou contido pelos vizinhos. Ele precisou de atendimento médico por conta das lesões, querido. Lesões causadas pelos populares. Depois de ser medicado, o acusado foi levado para a delegacia.